Música Salve salve galera do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo vai ser jogado Naruto Sing Sound Puzzle Collection. Estou sempre a trazer jogos de loot e outras coisas. Por isso eu pensei que neste vídeo iam trazer uma coisa sobre anime. E que muito mais do que anime é um puzzle. Por isso juntei anime com puzzle e deu PUM! Naruto! Puzzle! Por isso vamos lá! Play game! 4 games! 4 games! Ground! Vamos senhores! Anda para a frente! Ai eu pensei para cuidar os palhaços! Vamos lá aqui! Puzzle! Anúncio! Yippie! É para mim este anúncio não deu nada! Vamos lá! Primeiro vamos começar com um easy para ser muito mais fácil! Esta é a imagem que nós temos de montar! Ok! Porquê que eu escolhi um puzzle desta vez? Alguns de vocês perguntam! Pelo menos eu acho que pergunto! Porquê? Porque puzzle é uma das atividades que nos põe a pensar um bocado! E isto é bom para o exercício do nosso cérebro! Por isso é que eu escolhi um puzzle! Porque eu acho que é uma das maneiras mais práticas de nos pôr a pensar e pensar e pensar daquelas coisas chatas e isso tudo! E... Estar entretenso! Espere aí! Porra! Por péssimos puzzles! Ok! Espere aí! Pessas aqui debaixo! Por um... por... por quê? Morri! Sim! Morri! Alguns pensam! Ah! Mas puzzles são tão secantes! E... Bah bah! Aquelas coisas tretas! Aquelas tretas todas infantis! E... e isso tudo! Sim! Tenho opiniões dessas! Que... Puzzles! São grandes! Pardas de tempo! E muito mais! Mas... Eu não baixo isso! Eu acho que puzzles são um bom treinamento para a mente! E... Muito mais! Meu Deus! Calma aí! Isto é aqui! E dá para pensar alguns puzzles! Primeiro puzzle concluído! Uzumaki Naruto! Com músculos de costa! Ok! Eu na arteína! Cada vez com pensar com o pleicaaaaaaaa! Olha! Vou começar-se a deixar a pila inata! P hu 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 hu!! Meu Deus! Eu sou péssimo! Calma! Calma! Calma... Calma inata! ær! Assim... Ooooooooh! Aqui! Aqui o Naruto tem que entrar aqui. Calma, calma, calma. Boca aí. Eu tenho que encontrar ele tipo uma bandana. Uma aqui. Calma, tem uma peça aqui atrás. Aqui é bandana, 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 bandana. Não é aqui. É aqui. Caramba! Eu estou bem, eu não me irritei. Olha, tudo aqui. Eu preciso enganar esta peça aqui e meter esta aqui. Isto é aqui. Isto já é o puzzle todo. Tu és aqui. Tu és aqui. Tu és aqui. Tu és aqui. Tu deves ser aqui algures. Agora encolado já não faço a mesma ideia. Tu és aqui. Tu bates aqui. 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 IZIE! Volve no próximo que agora estou online. Nos jogos. Agora é Naruto com o Rasengan. Amigo, você me baralhou tudo agora. Parabéns. Eles juntam as peças para ser mais complicado. Mas nem juntar as peças vais conseguir me imitar. Porque eu sou o Pedro. Estou aqui. Tu bates aqui. Aqui. Eu precisava de uma peça ali para o cabelo para juntar esta parte. Não preciso de nada. Esta encaixa aqui. Esta encaixa. Isto é o que eu faço. Eu tenho que fazer as peças à pressa mas depois chega ao fim e não sei fazê-las. Vamos para o Pedro. Meu Deus! Uma coisa de cada vez. Eu tenho visto que eu tento fazer estas coisas à pressa. É isto que acontece. Às vezes eu tento fazer as coisas à minha maneira. Mas depois chega ao fim e eu descubro que é na maneira completamente contrária. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Buguei! O cabelo está completo. Este bato aqui. Então esta peça é daqui, se eu não estou enganado. Tu és aqui. Amigos! Podem sair do baixo. Obrigado. Tu és aqui. Tu bates aqui. Tu és aqui. 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 Não. Tu és aqui. 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 Retiro que eu disse. Retiro que eu disse. Eu tinha perdido ali. Outro puzzle do nortezinho. Está prontinho. Um vídeo nos ver. Os pilotos nos veros. Gente, me chamou o mesmo império dele! Ai meu Deus. Espera, é só alguém aí? Não é nada. Era só minha ou é a linda para ela? Ah, mas! Eu preciso de saber isso! Ai minha nossa... Como a vida é difícil. Pachipara Lali Lapi Pappa Rá. Tachiii. Algumas pessoas deste vídeo vão dizer que este foi o pior vídeo que eu já fiz aqui no canal. Ok, podem dizer isso à vontade. Para mim foi um dos melhores. Porque é um dos vídeos que consegui restricionar e mostrar para vocês que um dos meus hobbies favoritos que eu gosto de fazer é este puzzle. Adoro puzzles. Ah, mas puzzles é tão aborrecido. Sim, para quem não consegue montar. Ah lá, para quem consegue montar. E se se diverte a montar, as coisas mudam completamente. Calma aí, calma aí, que as peças possam montar. É da mão se não tiver assim a montar. Para o ramo. Estou a ficar perdido. A inata deve ser aqui. Não, a inata é aqui. Sabe da frente, senhor? Tu vai ser aqui, certo? Sim. Afinal é assim. E afinal é negaminada. Afinal eu não sou o segreter de ti. Ok, isto encaixa-se aqui. Este encaixa-se aqui. Este encaixa-se aqui. Este encaixa-se aqui. Este encaixa-se aqui. No começo pela cara. Como acho que a cara é um sítio mais hobby e mais fácil de se ser montado. Pelo menos eu o acho. Deixem aí nos comentários, para saber quem é que são as pessoas que gostam de montar puzzles, ou que gostam de tipo de jogos de mentes e tudo. É que se eu souber que algumas pessoas gostam tanto disto, que gostam de ver puzzles em montados, ou uma coisa destas, deixem aí que eu quero saber para melhor. Marcar um dia para fazer outro tipo destes vídeos, ou uma coisa assim, é que para mim tem mais facilidade em fazer estes vídeos do que tentar fazer outros vídeos qualquer. Porquê? Porque eu sinto-me mais à vontade a fazer vídeos a montar puzzles, do que os outros vídeos que eu trago aqui no canal. Mas sabendo é que nem todos os vídeos vão ser assim de puzzles. Gostaria que fossem sim, mas assim os vídeos iam ser uma grande seca. E a minha ideia é trazer vídeos assim de inteligência e isso tudo. Depois alguns jogos, ou outros é como aqueles que andavam a trazer. Vamos lá, deixa-me ver aqueles que eu já comprei. Epa! Narutinho! Narutinho, meu amigo! Pronto, já sei o que vou fazer. Vou montar este narutinho. E a seguir posso montar o quê? Mais um ou mais dois. Para terminar com um chave de ouro. É que cada vez, isto como é um modo mais simples, mais fácil. Não dá assim tanta pica de pensar e tanta pica de montar. Mas é o melhor modo para começar um vídeo e explicar que esta é a minha função. Blá 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 blá. E que é uma das partes que eu gosto mais que é montar puzzles. E digo mais, se eu tivesse um vídeo, um vídeo não, um tabuleiro do Naruto. Ou de qualquer, um tabuleiro qualquer. Pode ser do Naruto, pode ser de outro anime, pode ser fora de anime, isto tudo. Sem dúvida, eu dizia isto. Um dia, monto isto. Um dia inteiro. E depois, se quiserem, podiam montar com vocês. Ou, eu podia montar e depois mostrar para vocês como é que ia ser pelo... Já montar. Se vocês quiserem me perguntar, se vocês gostam de... Ah não! E este vai ser o nosso último puzzle que nós vamos montar. Porque já estou enrolado muito com a minha fala e tudo blá 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 blá. Peraí. Este aqui está mais complicado. Para fazer a figura triste, isso sim, mas o que é um vídeo assim, normal, sem fazer a figura triste. Calma aí, as peças têm de queixar, senão o jogo está-me a trollar. Quando o jogo trola, é isso, as piores partes, a pensar que não estamos a fazer as coisas certas, depois chega ao fim, ah, afinal não é assim. Na minha opinião, essas são as piores partes que podem haver nestes jogos. Quando pensas que estás a fazer as coisas certas, depois chega ao fim, ah, afinal não era assim. E por isso que foram. Meu Deus! Eu acho que nunca demorei tanto para resolver um puzzle, como toda mora para este. É por ser o último. O jogo deve ter ouvido assim, ah, é a última, então nem vai ser o mais difícil. Ai, o mais irritante é aquilo. Quando é puzzle normal assim de montar a mão, de boa. Agora, quando é puzzle assim, as peças foi comprobar-se das outras peças que já temos montado e isso tudo. Ah, e o próximo é o mesmo. Bom jogo! Tente-me chapéu, não se calma a peça. Quero cá na linha, quero cá na linha, quero... Ponto, este foi o vídeo explicativo de hoje e jogá-lo num puzzle de um ao outro. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal todos os dias e se me arde. Há vídeo, diga muito rápido o vídeo e não dica para eu reagir a alguns jogos para ajudar. Conteiros da ideia que podem por aí nos comentários que eu posso trazer para vocês. E até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de subscrever no canal a 90 inscritos.